Os cabelos e a piscina, né? Quais os cuidados devemos ter para que eles não ressequem ou mudem até de tom, não é? O Beleza Transformada com o Alex Santana está no ar. Olá pessoal, eu sou o Alex Santana, cabeleireiro, visagista, e eu tenho certeza que você de casa já se perguntou, eu posso mergulhar com o meu cabelo na piscina? Essa época todo mundo quer. Mas gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Muitas vezes a gente fica com aquele cabelo esverdeado ou muito verde mesmo quando entra na piscina. E a gente coloca sempre a culpa em um grande vilão que na verdade não é ele. Todo mundo fala, meu cabelo está com cloro. E não é o cloro, gente. É o sulfato de cobre, que é um produto usado para deixar a água clarinha, que deixa o seu cabelo, junto com a cor amarelada, deixa o seu cabelo esverdeado. Mas assim, vou falar uma coisa, hein? Não é só porque você tem o seu cabelo natural que esse químico não está agindo dentro do seu cabelo. Muitas pessoas são reprovadas em testes de mechas para fazer as suas luzes, a sua cor, simplesmente por conta deste componente químico. Então, hoje a nossa modelo é uma morena iluminada, e a gente vai resolver todos esses problemas junto com alguns tratamentos. Esse é o quadro Beleza Transformada. Vem comigo que eu vou fazer com vocês. Bom, lembrando que a Camille, minha cliente, ela acabou de fazer a descoloração, faz exatamente 10 dias que ela descoloriu o cabelo, e pós isso ela não fez mais nada. Então, como toda e qualquer descoloração, mesmo que seja para um morena iluminada, a gente com morena iluminada é a cor que está bombando, fazendo a cabeça de toda a mulherada. Mesmo assim, você deve fazer um tratamento após terminar de fazer as luzes, e em seguida também, umas 15 dias depois, é legal você fazer esse tratamento de novo. Então, hoje o tratamento escolhido para a Camille, e principalmente como ela teve essa história de querer mergulhar em piscinas e tudo mais, foi a cauterização. Eu vou fazer uma cauterização de trivit nela, gente. Esse tratamento vai devolver essa humectação, e principalmente repor a massa que a gente perdeu nesse cabelo. Então, bora lá o passo a passo, e vou mostrar para vocês nem todo o passo a passo do tratamento, mas sim como fica o brilho e a cor deste cabelo. Bom, gente, para qualquer efeito que a gente vê em salão, sempre as clientes ficam desejando. E se tem um produto que é desejado no salão, esse daqui, ó, esse daqui é um desacidificante do cabelo. Ele vem, esse produto, ele tem um nome muito legal, que já chama Segredo do Cabeleireiro. A gente usa ele simplesmente para você soltar o cabelo e fazer uma preparação para receber qualquer outro tratamento. Bom, como vocês podem sentir nessa mecha, o cabelo prende a escova. Ao contrário da mecha que eu já coloquei o produto, olha isso, como o produto desliza. Isso faz com que eu não force a fibra do meu cabelo, danificando menos, assim, o fio, fazendo a preparação total para receber a outra parte do tratamento. Bom, essa máscara que a gente está usando agora, da Trivia, ela é toda enriquecida à base de queratina, óleos de camelina dourada. E esses produtos, gente, vão garantir não só a reconstrução, como também a amabilidade daquele cabelo. Sabe aquele brilho intenso? Eu não vou nem falar, né? Vocês vão ver o resultado desse cabelo, como fica. Bom, gente, como vocês podem perceber, esse cabelo já não embaraça mais. Mas não podemos esquecer agora, dessa parte, da proteção térmica. Todo e qualquer cabelo que vai receber calor, precisa-se da proteção térmica. E a partir de agora, eu entrego a Camille na mão do Rafa, e ele vai fazer essa finalização para a gente, para que vocês possam ver esse cabelo, como ficou incrível. Bom, vocês perceberam que nesse cabelo agora, não tem problema algum. Mas se você, de casa, fez essa besteira de cair na piscina e manchar esse cabelo, ficar com as pontas esverdeadas, ou até mesmo com a cabeça toda, gente, não adianta você tentar seguir aquelas sugestãozinhas, aquelas receitinhas da vovó. Mergulhe o cabelo no leite, faça vinagre. Você só vai danificar cada vez mais o seu cabelo. O correto é você procurar um profissional para fazer essa retirada desse produto. Existem hoje produtos próprios para isso. Micelas, que ajudam a absorver toda essa parte química, deixando o seu cabelo prontinho para receber ou ficar com a cor íntegra de novo. No caso da Camille, ela está com o cabelo perfeito. Se você também quer ter um cabelo assim, seja cor, seja corte, seja o que você precisar, nós estamos aqui prontinho para te atender. E aguardo vocês no próximo programa. Um beijo no coração e até! Beijinho para você, Alex! Muito obrigada! Viu, gente? Isso aí foi o Beleza Transformada.